A CIDADE NO BRASIL O que tu conseguiste entender do filme? Tu ficaste o tempo todo a olhar pra mim? Eu posso entender muitas coisas só olhando uma vez. De você, por exemplo, eu sei mais o que imagina. Chega. Tu não podes me dizer essas coisas vão invadir a minha casa e deixar as coisas no meu quarto. Eu achei que o cordão fosse importante. Claro que importa, eu te agradeço. Eu sou uma mulher comprometida. Quanta vez eu vou ter que te dizer isso? Está comprometida, mas não está casada. E se eu puder fazer alguma coisa por isso, eu vou fazer. Não, eu não te quero metida nisso. Por favor, já é muito difícil pra mim aceitar a ideia de me casar com o Torquato. Não torna as coisas mais difíceis. Se é tão difícil pra você, por que me aceitou? Você gosta de sofrer? Eu te peço, por favor, Bruno. Não complique as coisas. Tu achas que tudo isso não me dói? Que eu sou indiferente a ti sempre que apareças? Eu preciso me casar com o Torquato. Eu não tenho escolha. E pra isso eu preciso que tu desapareças. Porquê? Porque me faz duvidar. Eu já da minha palavra. Eu tenho meu pai doente e uma família na ruína. Eu também tenho um sonho, sabe? Eu quero viajar, trabalhar, estudar. Eu não tenho meios pra isso. O Torquato já me prometeu essas coisas. À vez de fazer um sacrifício pela família, é isso, meu. Tu não farias qualquer coisa pela tua irmã? Sim. Então tu deixe-me entender. Quer saber da verdade? Se eu penso em ti? Se te espero? Se gosto quando falamos? A resposta é sim. Hoje eu não posso arriscar o meu noivado. Então se eu amo de verdade, vim embora. E se eu disser que não posso mais me afastar? Então. Mas não eras o único que temer E eu também me sento... Pelo amor de Deus! Eu tinha terminantemente proibido de vocês saírem e fugirem, mas agora entendo por quê. Para se encontrar com esse perrapado.